Casueiro, 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 pequenino Casueiro, 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 pequenino Onde anda, onde anda, onde anda, meu amor? Casueiro, casueiro, carregadinho de flor Casueiro, casueiro, onde anda, meu amor? Casueiro, casueiro, onde anda, meu amor? Casueiro, 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 casueiro Meu amor Casueiro, casueiro, já achei o meu amor Uma flor, três espinhos Um bocadinho de flor Uma flor, três espinhos Um bocadinho de flor Tá no coração do mundo No mistério da palavra Tá no coração do mundo No mistério da palavra Cajueiro, casueiro, casueiro Pequenino Casueiro, casueiro, casueiro Casueiro, casueiro, pequenino Uma flor, três amor Um bocadinho de flor Uma flor, três amor Um bocadinho de flor Cajueiro, casueiro Cajueiro, casueiro Já achei o meu amor Cajueiro, casueiro Tá no coração do mundo No mistério da palavra Amor 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 Tá no mistério da palavra Tá no coração do mundo No coração do mundo Tem uma flor Ai, tem uma flor Tem uma flor No mistério da palavra Amor 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 Tem uma flor Tá no coração do mundo Amor 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 Obrigado.